Fala galera, cinéticos na área. Dessa vez pra falar sobre a segunda temporada de What If? No Disney Plus. Chegou ao fim, eles lançaram um episódio por dia ali, nove episódiozinhos. E vamos falar o que achamos, claro, sem spoilers. Chegou um calma pra primeira vez? Já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia. E se você não sabe o que você trata daquela série, o que aconteceria é se... Aí você vem pelos títulos. Se a Nebulosa se juntasse à Tropa Nova. Será que dava certo? Será que dava ruim? Pois é. Os episódios é o que eu falei pra chegar aqui. Pra mim oscilou muito de bacana, pra Morninho. Morninho e Marramento. É, isso aí. Contos muito bons. Eu destaco aqui o segundo, que é o do Peter Quill atacando os Vingadores. Que maneiro. Que é ele criança ali, porra, tá do caralho. Filho do ego, né? O planeta vivo. Isso, porra. Aqui também aparece, né? Sim. Você tem ainda o episódio da Capitã Carter enfrentando os Maga Hidra. É o Silvogio, né? E quem lembra da primeira temporada é o Steve Rogers. Tá um destaque legal pra agente Carter, Peg Carter agora, tá? Inclusive, nos últimos episódios. Ela é a chave da história ali. É, e assim, estão dando tanto destaque pra nas animações. Será? Será? A Marvel tá querendo dizer alguma coisa? Aqui no live action. Ah, ele é esse ou tá por aí, ó. Tá de bobeira. Depois aí do Guerra Secreta, né? E na Shekeng, vai ter mais dela na tela. A gente viu ali no Multifazão da Loucura um pouquinho. Um pedacinho, né? Um pedacinho. Só pra gente, eu gosto de falar, porra, ficou duco assim. Ficou maneiro pra caraca. Empolgante. Mas enfim. É, você tem episódios, como eu citei, os últimos aí. Que envolve ali o Doutor Estranho Supremo. Doutor Estranho, mais do que estranho. Para a boca! Silêncio! Supremo. Que você vai ter que relembrar a história. Apesar que no episódio eu falo um pouquinho sobre a primeira temporada. Engraçado que é o que aconteceria ser, mas respinga muita coisa da primeira temporada na segunda. Então, se você não viu, às vezes você vai perder uma referência. O próprio Vigia tem hora que fala assim, eu não gosto de continuar a história não, mas essa aqui, achei isso maravilhoso. E tem a inclusão da nova personagem, a nova heroína, a Kahori. Kahori. Que é indígena, é nativo americano ali. Eu tava falando com o Chagá. Poxa, a Marvel tem outros personagens indígenas aí, nativos americanos. Sim, poderia ter utilizado. Pois é, mas preferiram trazer uma personagem nova, zero bala, pra animação. Se ela vai aparecer no live action? Não sabemos. Não sabemos. Um outro episódio que eu gostei é o focado na Hela. Hela, Encontro dos Dez Anéis. Quem assistiu Shang-Chi, sabe do que a gente tá falando. Tem o do Happy Hogan também, com o Natal ali. Do Natal, da festa de Natal, que tem que salvar o Natal. Uma coisa meio do de matar, né? Totalmente. E as referências, né, Xara? Muita referência. Cheio de referenciazinha, piadinha pra cultura pop. É, eu achei que teve, eu até falei pra ele, cara, eu achei que teve mais, até mais humor na série animada. Teve, muito mais do primeiro temporada. É, mas aí você tem aquele episódio que vai te relembrar do Marvel Zombies. Sim. Quem viu, tem um episódio na primeira temporada sobre isso, que é a do cacete. E nesse tem mais um gostinho, pra quem não sabe, vem a série aí, anime, tá? Chegando. Marvel Zombies. Deve estar achando só em 2025. Mas enfim, já fica a dica aí. No final das contas, pra mim é uma temporada tão boa quanto a primeira. Eu achei bacana a inclusão da personagem, mas se era pra trazer pro MC1 um personagem indígena, se tinha o Pássaro Trovejante. Tem uma galera aí pra colocar no lugar. É, a Mirage que aparece lá nos Novos Mutantes. Enfim, eles quiseram dar mais inovada e trouxeram a Kahori. Não ficou ruim, mas eu usaria um desses que existe. Até porque ela, vamos dizer assim, ela tem participações em outros episódios de por aí. Sim, sim. No final de tudo, vale a pena? Continua valendo? Continua. A terceira, já tá em produção. Já tá fazendo, já tá fazendo. Tá, tem um mini teaser já, aí vocês procurem na internet. E é isso. Eu curti. Chegar aqui, o que você achou? Então, eu esperava muito de What If? E muita coisa ali me entregou muito bem, tá? Tem aquele episódio que é de 1602. Ah, o Vingadores. Que engraçado, cara. Pô, o Loki ali. Medieval ali. Medieval. Bem louco. O Thor é o rei da coisa ali. E como é que vão montando os grupos, né? O porquê, como é que vai se enrolando. Ele é um episódio de sequência. Eu achei assim, a atuação. E o bacana pra gente que é apaixonado em dublagem, é poder escutar mais uma vez a galera medalhão ali nas vozes. A voz do Capitão América, a voz do Homem de Ferro, a voz da Viúva, né? Que a gente só pode ver isso aí agora hoje em dia. A voz do Pantera, né? Tudo isso aí em animação, tá? E isso valeu muito a pena. O estilo de animação, acho que tão bom quanto o primeiro. Acho que cada vez mais eles vão assim, se aprimorando naquilo ali. Eu não me estranho aquele estilo. Eu tava lendo outro dia, mas é estranho, mas vale a pena. Cara, tem hora que parece ser assim, compilado como se fosse... Os atores viessem atuando e desenharam em cima. Coisa clássica da Disney lá, dos homestrinhos. Tu olha assim, tu fala, caramba, tá muito bem retratado, pô. É linha de expressão. Cara, tu pegar uma animação com linha de expressão, e é uma coisa assim, dinâmica, com efeito, né? Que tem uns efeitos, pô, cada personagem tem magia, tem poder, tem bomba, explosão. A pancadaria come, né? E assim, eu achei que tá valendo muito a pena. Pra você que gosta da Marvel, curte a animação, gosta de viajar nesse universo de, pô, o que que aconteceria? Sabe, tem umas histórias de falar, caramba, eu jamais teria imaginado isso. Pô, isso aqui eu achei maneiro, pô, isso aqui é do Peter Quill. Pô, o negócio do passado. O que naquela geração ali, né? A história do Vigia sempre onipresente ali, né? Narrando os fatos. Cara, tá muito maneiro. Você que é fãzão, assiste aí pra ter sua opinião. Tem muita gente falando de, ah, episódio maravilhoso, outro episódio horrível. Sabe? Eu acho que tudo bem medido ali, bem somado, acho que chegou num resultado muito bacana. Tanto que já estão confirmando, né, Charaka? Vem a terceira por aí, ainda vai ter o Marvel Zombies. Eu acho que tem longa estrada pra Marvel pra fazer as animações. O Arif, eu acho que é um bom carro-chefe. Enfim, agradecendo a vocês. Sempre que nos assistem. Até o final. Vocês estão que são fãzãos da Marvel como nós aqui no Cinefus. Gostou do vídeo do Cinefus? E quer compartilhar nas suas redes sociais? Ó, compartilha à vontade. É isso, né, Charaka? Isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. E o Chris Bebeck tá baixando ali o volume. O Arif. E o que aconteceria a ser? O ruim do Arif, isso aqui, é os spoilers pra quem conhece os atores. Quando começa cada episódio, aparece lá. É, Benedict Cumberbatch. Falei, esse episódio vai ter o estranho. É, 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 é. A Kate Blanchett vai ter a... Quem conhece os nomes... O título do episódio entrega a boa toda, né? Já entrega tudo, né? O título já é o spoiler, né? Vamos lá. Mas foi bom, foi bom. Foi. Segunda temporada, tá bem medido, bem somado. Ah, viu, e zumbi de novo foi do caralho. Porra, a Wanda zumbi. Ih, cara, tudo menos ela. Aí vem a Wanda. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, e... Pô, homem de ferro colite com o Grão Master, caralho. O do Happy Hogan da festa do Natal chegou ali também. Ah, o da Rela com 10 anais. Anais. 10 anais. A Rela e os 10 anais. Ah, B. Porra. Porra, bicho. É maneiro, é maneiro. Caralho. Ela faz a saga do Thor, né? O Odin gritando os poderes dela. Legal, com capacete com elmo. Achei maneiro. Porra. Rela encontra os 10 anais, que foi foda. Vamos lá. A pancadaria come, né? E a Shin... A Shin. Saúde. Ah, saúde. Tchau. 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 Tchau.